Não, não, eu fiquei interno, deixaram sair. Deixa o menino aí. Deixa quieto, para não dar trabalho. E você, Calvão? E eu falo para você, a minha parte, não, eu sou sincero, eu não ofendo ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não estou aqui para descer ali ninguém, porque eu não tenho tempo de falar mal dos outros. Vamos falar mal dessa caneca, Cavalcantino? Não, eu não tenho tempo de falar mal dessa caneca, porque eu tenho história para contar. É isso, está um cara aqui que não vai deixar eu mentir. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui transferido à rota por causa de ocorrência, da mesma forma que eu fiquei 20 dias no CAEP, eu fui transferido do CAEP também, proibir trabalhar na rua, 3 meses afastado, fui colocado na base móvel, tirei a foto para mostrar, para ver que eu não sou mentiroso. Então, o grande problema, muitas vezes, é esse aí, o combatente, o guerreiro que gosta, ele quer fazer aquilo lá, ele entra numa ocorrência dessa, ele se envolve no coexercência perseguindo morte, ele é transferido, ele é tirado da rua. Eu falo, quem que sofre com isso aí? É a sociedade. A sociedade fala, pô, cadê a polícia? Não tem polícia. Lógico que não tem. Estão tirando polícia da rua, estão mandando polícia para o psicólogo forçado, chega no psicólogo, pergunta para o polícia assim, como é que foi a ocorrência? Não quer saber como é que está a minha família? Se a polícia está bem, se a cabeça dele está boa. Pergunta assim, você teve algum problema depois da ocorrência? Você ficou sem dormir aí? Como a gente, às vezes, é um pouco real e verdadeiro, como sempre, um pouco, fiquei assim, sério, quando? Quando eu fiquei sabendo que vinha para cá, que perdi meu bico, estou no expediente, minha família está lá me esperando, me tiraram da rua, de onde eu gostava, você entendeu? Aí a gente é mandado para outra unidade, chega na outra unidade, olham para você, aí você pergunta assim para a pessoa, que eu não vou falar o nome, que eu não vou dar ibope para ninguém, e aí, o que você quer que eu faça aqui? Não, pegada que você aprendeu na rota, beleza, vai lá, instruir, ensinei os caras a abordar, ver da porta, aquele negócio todo, tal, 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 duas ocorrências em 20 dias. O que aconteceu com isso que você fala? Fui na bunda de novo, fui mandado para um batalhão, cheguei lá, conversei com o coronel, o coronel Larri, acho que já foi para a reserva, excelente pessoa, comandou o sétimo batalhão, me recebeu muito bem, excelente, coronel Larri, olhou para mim, eu falei, comandante, será que eu posso voltar para o tático? Ele falou, então, eu tenho ordem aqui para você ficar afastado da rua. Fiquei afastado da rua, o que eu fiz? Quando eu fui para o quarto batalhão terceira companhia, comecei a dar instrução pessoal, pessoal, faz assim, 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 passar a minha experiência para o pessoal, e contar a realidade para eles. Tinha polícia lá que não sabia onde é que estava escrito o poder de polícia. Eu falava assim, filho, você está fazendo o que aqui? Ô chefe, onde é que está escrito que você tem poder de polícia? Ô chefe, é no código penal, processo penal, não sabia, por quê? Porque não tinha tido uma instrução compatível. E não é culpa do moleque, mas é, infelizmente, é isso aí. Não era culpa dele, era culpa de quem estava ali à frente dele, o sargento, que não tinha instruído, porque tem gente que pensa que polícia é colocar dois combatentes guerreiros fardados, um veículo caracterizado, vai para a rua, não é assim não. O cara tem que estar preparado, o cara tem que saber falar. O cara tem que saber abordar. Eu abordei na área da terceira, a ser do quarto, abordamos o cara, eu e o meu motorista lá, o Teixeirinha, abordamos um ladrãozão, puxamos aquela coisa toda, tal, 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 o que é que ele tinha embaixo, uma faca, tiramos a faca dele ali para cortar a laranja, aquela ideia toda. Ele olhou para a minha cara e falou, policial, posso falar uma coisa para o senhor? Fala aí, filho. Ele falou, ô senhor, obrigado pelo jeito que você me tratou. Falei, como assim, obrigado? É o jeito que tem que ser tratado. Nem bem, nem mal, nem péssimo. É como manda a lei. Então, isso aí você traz, desde o tempo que você aprendeu a trabalhar na rota. Então, o único problema é esse. Algumas vertentes começam a atirar o policial da rua, afastar o policial da rua, deixar ele de lado bons policiais. Aí você vê, eu fui embora para a reserva com 30 anos, comportamento excelente, medalha Laura Mércio Pessoal em primeiro grau, medalha do BTA, medalha de 20 anos sem punição. E aí? Sou lixo? Não. Fiquei 20 dias num quartel, pegamos duas ocorrências, onde nós livramos uma mulher que tinha sido arrancada pelos cabelos, do jardim da aclimação, do cabelo dela, com revólver na cara dela. O outro tinha trocado o tiro com as pá de polícia lá. Aquela coisa toda. Fugiu, estava procurado. E aí? E o nosso policial, o Pedrinho, tomou um tiro de raspão no rosto. E aí? E tiram você da rua, transferem você como se o errado fosse em nós. Está errado isso aí. Não pode. Você acha que dá para mudar? Dá. A intenção é essa aí, mano. Dá. 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 Dá.